Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Vamos ir aí hoje para mais um vídeo, gente. Vou mostrar para vocês aqui que nós estamos fazendo, arrumando aqui a nossa área aberta. Estamos dando uma ajeitadinha aqui, fazendo as paredinhas onde a gente precisava fazer mesmo, que a gente já tinha planejado fazer, e só agora que a gente conseguiu resolver fazer, né? Porque é tanta coisa para fazer, que às vezes a gente não dá conta de fazer tudo assim, mais rapidamente, né? Porque só nós dois, então nós temos que fazer de acordo com a nossa disponibilidade. Tem coisas que dá para fazer sozinha, eu até faço, mas tem coisas que não é possível. Então, eu preciso esperar o Marcelo, dar os finais de semana para a gente poder fazer. Mas desde já, gente, dê aquela curtida legal aí para mim, compartilhe meus vídeos, aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos, gente. Quem não for inscrito no canal, se inscreva aí, por favor. Vão divulgando esse canal aí, vamos dar uma força para esse canal crescer, gente. Se inscrevam aí, ajude a gente a assistir nossos vídeos até o final. Precisamos muito de horas, de inscritos. Nosso canal está fraco ainda, e eu confio em Deus, primeiramente. E acredito que vocês todos vão nos ajudar aí. Então, gente, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês o que estamos fazendo. Olha aí, gente, ó. Não deu para a gente mostrar ontem, mas olha aqui, ó. A gente já fez uma paredinha aqui, da parte aqui da área, aqui desse canto, toda, né? Aí vem aqui nossa vestidão. Vamos dar uma saudade aí, gente, do imperador. Aqui, ó, a gente fez... Tá vendo? Deixar um lugarzinho para a gente colocar um portãozinho, que a gente quer que fique bem legal aí um portãozinho, né, gente? Olha aí, ó. Já está ficando bem legal. Depois a gente vai rebocar, gente, essa paredinha, porque é banco, né? Vão servir de assento para a gente sentar, para quando chegar alguma pessoa também ter esses assentos para a gente sentar. Ainda hoje, vamos... Já deixamos aqui a terra, ó, já peneirada e toda já molhada aqui no jeito. Para hoje, a gente vir aqui nesse vestinho que falta. Ainda falta todas... É, duas partes ainda. Na hora que estiver fazendo, eu vou dar uma mostradinha aqui para vocês. Ontem não foi possível mostrar, mas hoje eu vou mostrar. Quando o celular meu estava descarregado, estava no carro, quando a gente deu fé, a gente já tinha praticamente acabado. Então, nem dava mais para mostrar. Mas é a mesma sequência, né, da casa. São paredinhas de hiperadobe. Aí depois, quando estiver organizadinha aqui, eu mostro também, né, porque está uma baguncinha. Aqui está as nossas coisas tudo, ó. Aqui o nosso socador. Aqui está o carrinho que a gente coloca, né, o balde e o carrinho para a gente fazer. Daqui dá para ver um pouquinho melhor. Deixa eu afastar, afastar. Olha, ó. Daqui dá para ver um pouquinho melhor a nossa paredinha. Olha lá onde que vai ser o portãozinho, olha. A gente fez duas. Uma de cá e uma de cá. Aí no meio a gente coloca o portãozinho. Então é isso, gente, que eu queria mostrar para vocês. Até mais. O que é isso, gente, que eu queria mostrar para vocês. Dá licença, filha, tá, Nelson? É, dá licença, tá? Não vem pra dentro, vem. Tá aqui. Tá bom, meu filho? Tá aqui. Olha aí, meus queridos. Então, olha aí como que ficou as nossas paredinhas. Essa daqui, na verdade, eu já tinha mostrado, né? Aí depois ficou faltando esse pedaço aqui pra fazer. Olha o meuzinho ali, linda, linda. E aí, esse é o pedacinho aqui, né? Que ficou faltando, que a gente precisava terminar. Então, foi isso, gente. Desde já aí, ó, curtem, compartilhem, acionem o sininho aí pra receber notificações de novos vídeos. E vamos dar uma força pra esse canal crescer. Então, ficou desse jeito o nosso banquinho aqui, né? Porque vai servir de paredinha na área e também de assento. Olá, pessoal. Olha aí, gente. Como que ficou minha muretinha? Linda. Fiz um piso em queimado em cima. Olha aqui, ó. Como que tá aqui a outra, ó, desse lado. Tudo certinho, já rebocado. Toda belezinha. Olha, gente. Mas tava precisando muito disso aqui. Ficou muito legal. Muito, muito topzera mesmo, gente. Aí, fizemos aí, né? Como sempre, eu e o Marcelo. E é isso. Ele e eu. Eu e ele. E assim a gente vai, aos poucos, fazendo nossas coisinhas. Então, é isso, gente, que eu queria mostrar pra vocês. Desde já, curtem aí, compartilhem, acionem o sininho pra receber notificações de novos vídeos. E vamos lá, gente. Me ajude aí. Vou terminar aqui, gente, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês. E fiquem todos com Deus.